Conta uma coisa para vocês, a gente precisava trabalhar quadríceps de forma isolada, aí eu encomendei esse equipamento aqui, aí descobri que demorava 90 dias para chegar. Fala marombeiros e marombeiras, não, não é isso que você está pensando, o chororó da dupla Chitãozinho e chororó, ele não é personal trainer, fica aí no vídeo que eu vou contar sobre essa história. Mas antes de mais nada, prove que você não é frango e ajude uma página maromba, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada de vídeos e notícias maromba, dá o like no vídeo e vamos à história. Nós iremos lançar aqui no canal uma série de vídeos de artistas, de cantores, músicos, atores e atrizes que você nem imaginava mais, que na verdade são verdadeiros marombeiros e marombeiras. E o primeiro aí no vídeo é o chororó, o irmão é do Chitãozinho, da dupla Chitãozinho e chororó e ele simplesmente treina pesado aí, treina bem, treina todo dia, é um marombeiro nato. O cara simplesmente tem uma academia em casa, tem personal trainer, então ele mantém uma vida fitness regularmente. Nesse vídeo aí a gente pode observar o equipamento aí, um crossover da Life Fitness, um equipamento ótimo aí para fazer exercícios variados. Possivelmente podemos observar que ele treina para manter a qualidade de vida, se liga só ele fazendo aí a flexão de braço, meu amigo, o cara treina bem, tem um condicionamento físico muito bom. Além disso, ele também faz o que? Abdominal. Aí sim, hein, chororó, mantendo o físico, mantendo aí, vai meter o shape. Aí sim, exemplo para ser seguido por vários outros artistas e pessoas normais também. Além disso, o chororó também tem aula de beat tênis, isso mesmo, ele mantém aí o beat tênis, está aprendendo, né? Essa aí, se eu não me engano, foi a vigésima, vigésima segunda aula, ou seja, o cara está focado aí e já serve como cardio. Além de ser um exercício bastante interativo aí para a recriação, quem sabe até se quiser competir, o cara pode aí competir no amador de beat tênis, muito legal o exercício. E fica aí no vídeo porque além de atleta marombeiro aí, ele também inventou, você vai entender, então fica aí até o final do vídeo. Enquanto isso, vamos ver aqui, o bate-bola aí de beat tênis, se liga o que ele disse. Não, mas cansei muito. E fazendo sozinho. É, é um belo exercício. Mas está pensando que ele gosta de treinozinho leve, olha só ele fazendo aí um avanço com halteres. Já com haltereszinho pesadinho aí, tem em torno aí de 12 quilos, acredito, não deu para ver direito aí, mas deve ter mais ou menos isso aí. Com certeza tem mais de 10 quilos cada halteres e o cara treina bem. E não esquece aí, se inscreve no canal para não perder nada de vídeos e memes maromba e também nosso podcast. Já dá o like nesse vídeo aí, deixa um comentário aí, o que é que você acha de um artista treinando para manter sua qualidade de vida. É exemplo ou não é? Olha só ele fazendo um agachamento aí no Smith aí, tem mais de 10 quilos aí de cada lado, muito bom aí, chororó. Mas será que ele só treina membro inferior que nada? Ele fazendo uma remada aí no crossover, muito bom exercício, quer dizer, ótimo exercício aí. E ainda foi para outro exercício de perna, o cara gosta de treinamento inferior, quer ficar com as pernas grossas. Mas só para deixar bem claro, ele treina com acompanhamento profissional. Ele tem uma personal trainer que acompanha ele durante todos os treinos. Voltando aos membros superiores, ele treinando aí tríceps, fazendo aí na caixa, ótimo exercício também. Dá para fazer aí até pelo tempo aí, em vez de fazer quantidade de séries, fazer por tempo é muito bom também. E além disso, fazendo aí vários tipos de abdominal, fazendo abdominal aí no rolinho, que é bastante difícil. Isso mostra aí que ele já tem um bom tempo de treino e um bom nível de condicionamento. E não, para por ele fazendo um abdominal aí de alta complexidade. Nem todo mundo consegue fazer esse exercício aí, para você ver que além de artista, além de um ótimo cantor, ele também é marombeiro. Pessoal, vocês sabem que eu adoro brincar aqui na minha marcenaria, né? Mas imagino eu que sabem também que a minha brincadeira preferida... Vou contar uma coisa para vocês. A gente precisava trabalhar quadríceps de forma isolada. Aí eu encomendei esse equipamento aqui. Aí descobri que demorava 90 dias para chegar. A nossa personal foi até o jardim, pegou uma mesa e resolveu improvisar com essa polia aqui, esse exercício. Aí eu pensei, peraí, eu vou melhorar essa situação para nós aqui. Fui para a marcenaria, peguei uma madeira antiga que vocês devem se lembrar, que eu peguei aqui no quintal, aqui no condomínio. E aí vocês me cobravam quando é que eu ia usar e mostrar para vocês, né? Então está aqui. Criei essa bancada, que a gente coloca aqui a polia. Uma pegadinha aqui, toda bem trabalhada, bem acabada. E a gente fez o exercício não só três meses. Foram seis meses que demorou para chegar. Mas a perna agradece, porque está tudo certo. E aí você acabou de ver o chororó da dupla Chitãozinho Chororó Marombeiro. Cara, meu amigo, você nunca imaginou que ele treinasse tão bem assim. E acompanha aí que vai ter muito mais vídeos de artistas que são marombeiros que você nem imaginava. Mas já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada. Dá o like nesse vídeo e deixa um comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri